Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal, Marigia, estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanos do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2019, né, segunda aplicação, caderno azul. E agora a gente vai para a questão 48, né, a questão 47 foi sobre sociologia, né, sobre linguagem, né, aí agora a gente vai para a questão 48, lembrando que a gente está corrigindo a segunda aplicação, viu, do Enem de 2019, caderno azul, a gente tem a playlist completa da de 2019, primeira aplicação, aqui no canal, então não deixem de acompanhar também, beleza? Então tá, a questão 48, ela descreve o seguinte, olha só, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, reuniu historiadores, romancistas, poetas, administradores, deixa eu só abaixar aqui o, só para não atrapalhar aqui no vídeo, beleza? Poetas, administradores, públicos e políticos em torno da investigação a respeito do caráter brasileiro, em certo sentido, a estrutura dessa instituição, pelo menos como projeto, reproduzia o modelo centralizador imperial, assim, enquanto a corte localizava-se a sede, nas províncias, deveria haver os respectivos institutos regionais, estes, por sua vez, enviaram documentos e relatos regionais para a capital. Beleza, aí a pergunta descreve o seguinte, olha só, de acordo com o texto, durante o reinado de Dom Pedro II, o referido Instituto objetivava o quê? Olha só, a, construir uma narrativa da nação, b, debater as desigualdades sociais, c, combater as injustiças coloniais, d, defender a retórica do abolicionismo, ou é, evidenciar a diversidade étnica? Pause o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, na questão 48, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, olha só, vai se tratar aqui, né, de construir, aqui a respeito da questão, é, construir uma narrativa da nação, né, se a gente for analisar o texto, e também aqui no caso, no segundo reinado aqui de Dom Pedro II, esse instituto aí, né, que é o IHGB, ele vai objetivar construir uma narrativa da nação, por quê, né? Através desse instituto aí, vai haver uma seleção de relatos aí, quanto aos centros regionais, né, ele vai ter como objetivo, né, as principais bases aí, investigar a respeito do caráter, aqui no caso, da cultura, das histórias em relação à construção aí da nação, porque se a gente for analisar até o próprio texto, olha só, vamos voltar aqui no texto, ele descreve isso, né, O instituto, aqui no caso, né, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, ele vai reunir historiadores, romancistas, poetas, administradores públicos e políticos, em torno da investigação, aqui no caso, a respeito do caráter brasileiro, né, então aqui no caso, olha só, aí o texto, né, esse sentido, estruturação da instituição, pelo menos como projeto, aqui no caso, tá, reproduzir um modelo centralizador imperial, O que que vai acontecer? Vai reunir vários, aqui no caso, vários historiadores, romancistas, poetas, vários grupos de pessoas, pra construir uma narrativa da nação, ou seja, né, aqui no caso do Brasil, né, pra se construir essa narrativa, através de vários grupos, né, não só historiadores, poetas, romancistas, aqui no caso, pra se construir, né, aqui no caso, essa narrativa sobre a nação. Se a gente for analisar até hoje, né, no, aqui no caso, os historiadores, romancistas, poetas, nos livros, né, e principalmente em história, tem muitos historiadores, isso tudo faz com que realmente se construa aí uma narrativa de uma nação, aqui no caso, especificamente no Brasil, né, aqui principalmente nesse período aqui, porque o próprio texto descreve, no período aqui de Dom Pedro II, né, esse Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, mas o principal objetivo dele vai ser esse, né, aqui quando ele foi criado durante esse segundo reinado aí de Dom Pedro II, vai ser essa a intenção, de se construir uma narrativa da nação, a história da nação, beleza? Por isso aqui no caso que vai ser a letra A, beleza? Olha só as outras. Debater as desigualdades sociais? Não, né? Qual que é o objetivo principal? Construir uma narrativa, aqui no caso, em relação à nação, ao Brasil, não era de interesse aqui no caso, só debater as desigualdades sociais, então tomei cuidado, né, por isso que não é a letra B. Olha só, principalmente aqui no próprio texto ele descreve, ó, em torno da investigação a respeito do caráter brasileiro, então reparem que a única aqui no caso, a única alternativa que fala sobre nação, fala, não, desculpa, que descreve sobre nação, é a letra A. Reparem que as outras alternativas não traz aqui em relação à nação, aqui no caso o texto descreve caráter brasileiro, Brasil, nação, país, tá certo? Então, por isso, que aqui no caso também, olha só, vai te direcionar a letra A, olha só as outras, né, não é sobre desigualdade, nem ser combater injustiças coloniais, claro que não, né, não era esse o objetivo aqui no caso, principalmente durante esse segundo reinado aí, né, de Dom Pedro, olha só, defender a retórica do abolicionismo, não, né, a gente sabe que não, que ainda houve escravidão, então também não é esse o objetivo aí, e infelizmente ainda houve-se escravidão, então por isso que também não é letra D, e nem é evidenciar uma diversidade étnica, aqui no caso, o fato de reunir várias pessoas, não era esse o objetivo, e sim aí, principalmente nesse período, né, o interesse aí, né, desse período, o interesse aí, aqui no caso da criação desse Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, vai ser em relação a isso, principalmente a narrativa da nação, aqui no caso a história do Brasil, tá certo? Por isso aqui no caso que vai ser a letra A, beleza? Bom, espero que vocês também tenham entendido, que vocês também tenham acertado, né, não deixem de se inscrever no canal, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento, não deixem de acompanhar as outras playlists, também interessantes, né, e vejo vocês aí nas próximas questões de humanas do Enem, tá bom? Até o próximo vídeo, bons estudos! Tchau! Tchau! Tchau!